Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um vídeo que vocês pediram muito, 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 muito! Como vocês já sabem, nós estamos com um novo quadro aqui no canal, em que eu provo todos os produtos do mundo de uma certa marca. Nesse quadro, nós já conhecemos juntinhos todos os milkas do mundo, todos os kinders do mundo, todos os produtos Oreo do mundo, todos os M&Ms do mundo. E vocês comentaram demais, eu fiquei chocada com a quantidade de comentários pedindo pra eu provar todas as balas finis do mundo. Pois então, como vocês sabem, o pedido de vocês é uma ordem neste canal maravilhoso. Porém, gente, não vai dar em um vídeo, isso eu tenho certeza absoluta. Eu tô pensando em fazer parte 1 e parte 2, quiçá parte 3, porque, olha, olha só o tamanho da notinha que eu saí da loja da Fini. Não tem fim, gente, é do meu tamanho, olhem isso, o tamanho da nota, é quase do meu tamanho. Ou seja, eu comprei sim todos os produtos da Fini, porém, se eu gravar um vídeo inteiro pra vocês, a gente vai ficar aqui no mínimo uma hora juntos. Então eu vou tentar dar uma resumida e fazer parte 2, fechou? E então chega de enrolação, que tem muita bala Fini pra gente provar juntos. Mas antes de tudo, não esquece de deixar seu like, comentem quais produtos e de quais marcas que vocês querem que eu prove os produtos de todo mundo. E não se esquece de se inscrever neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Então vamos usar o que interessa, gente. Gente, o tamanho da sacola de Fini que a criança saiu do shopping. Socorro! Tem muita coisa, muita, tem vários chicletes, várias balinhas ácidas. Nossa senhora, é muita coisa! Então é o seguinte, eu vou pegar a ajuda do meu celular, que aqui tem todos os nomes de cada uma, e aí eu vou em busca, né? Porque assim, gente, olhem isso. Acho que eu vou fazer tipo um saco por vídeo, porque é muita coisa, socorro. Então vamos começar com amoras azuis Fini. E neste caso, são amoras, porém azuis. Eu nunca tinha visto essas amoras azuis. Então vamos provar. Hum, muito boa! Hum, hum, ela tem um gostinho docinho e um cítrico no final. Nossa! Gostei muito dessas amoras azuis. Na mesma vibe de amoras, agora tem as amoras normais, que essa a gente encontra facilmente no mercado. E são umas das minhas balas Fini preferidas. Eu amo demais essa aqui. Hum, 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 hum. Ela é muito docinha. A vermelha eu não amo tanto. Eu sempre compro o pacote, como todas as pretas, e aí as vermelhas eu vou comendo aos poucos. Hum, hum, hum. Ainda nas amoras, temos amoras multicoloridas. Eu também nunca tinha visto. Olha só, elas são muito bonitinhas. Parece até um brigadeirinho branco. Oh, que bonitinho. Que bonitinho que você é. Hum? Então, essa multicolorida eu não gostei muito não. Achei ela com um gosto falsificado, assim, sabe? Com um gosto meio artificial demais. Então, das amoras, eu fico com a preta, depois a azul, depois a vermelha e, por último, a multicolorida, que eu não gostei muito não. Aí, vamos para a minha segunda favorita, que é a de banana. Essa vocês provavelmente também já provaram. É a minha segunda favorita ou talvez a minha primeira. Eu amo essa balinha Fini de banana. Hum, 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 ela é tão docinha. Hum, 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 hum. Amo, amo que amo. O próximo são os aros de morango da Fini. Que, vocês já sabem, né? Esse aqui é cítrico. Vocês sabem que eu tenho um negocinho aqui que eu fico toda travada. Coisa cítrica. Mas, tô aqui com vocês pra provar. Hum, esse é um cítrico leve. Não é o cítrico que me dá dor. Ele é bem docinho no meio e aí eu acho que tira um pouco desse super cítrico, sabe? Mas se eu fizer isso aqui, aí já era. Não sei bem. Eu me arrepi inteira. Parecido com os aros, temos os beijos de morango. Esse é uma delicinha. Eu amo. Ele é bem fofinho, bem cremosinho e bem gostosinho. Não dá pra sentir nada de cítrico. Porque aqui embaixo ele tem tipo um marshmallow. Ele é bem doce. Então, pensando aqui, é um dos meus preferidos também. Lá por quarto, quinto. O próximo chama Beijos Twist. E simplesmente ele é uma bala importada com sabores morango, nata e baunilha. Então, é bem doce. Hum, é bem bom. E é bem bonito também. Olha que fofinho que ele é. Nossa, esse eu nunca tinha visto. Achei muito gostosíssimo. Adorei. Te amei. Eu tentando engordar no meu lado. Aí vem a boca de morango. Que nada mais é do que uma boquinha. Hum... De morango e cereja. Hum... Hum... Eu que não gosto muito de cereja, mas assim... Tá lá nas minhas últimas dali. Gente, essa eu nunca tinha visto. É uma caveira recheada. Ela é recheada de morango no formato de caveira. Achei bem assustadora, inclusive. Hum... Olha, que demais. Olha que tudo. Ela tem muito recheio. Nossa, adorei. Muito legal. Surpreendente, né? Aí temos cerejinhas. Olha que bonitinha, gente. Muito fofinhas. São cerejas. Nos sabores morango e cereja. Hum... Hum... Gostei muito. Ela não tem tanto gosto de cereja. Tem mais gosto de morango. Hum... 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 Agora veio o gosto de cereja. Será que uma parte é morango, uma parte é cereja? Tipo, o verde é um e... Porque do nada veio o gosto de cereja. Antes eu não tinha sentido nada. Aí temos o Shelly Chips. Que é uma bala importada com sabor de tutti-frutti. Mas tá com muita cara de ser cítrico, né? Que esse açúcarzinho aqui da bala Fini, pra mim tem cara de cítrico. Vamos ver. Ui! Não. Muito cítrico. Começa a salivar. Nossa, é muito cítrico. Muito. Muito. Detalhe. Que olha o saco que tem de coisa cítrica. E eu com esse negócio que eu fico toda empiada. Bora pro próximo. Gente, não tá fácil de encontrar as balas aqui. Tem muita coisa. Muita. Este próximo chama-se Trus Ataque Filme. Olha que coisinha linda que ele é por dentro. Muito bonitinho. Gente, muito gostoso. Muito sabor de fruta. Nossa, adorei. Adorei. Ele tem muito sabor de fruta. Aqui diz que eles são sabor maçã, pera, morango e melancia. E realmente tem muito sabor de fruta. Achei bem surpreendente. Adorei. Agora temos as famosas dentaduras da Fini. E também dentadura cítrica. Que essa eu nunca tinha visto. Ó, olhando assim de pertinho, dá pra ver bem aquele açúcarzinho cítrico da Fini. Que me arrepia. Então eu vou pegar antes da dentadura normal. Que eu gosto muito. Essa dentadurinha é sabor morango e framboesa. A cítrica também é morango e framboesa. Porém, ela é cítrica. Detalhe, gente, que eu tenho esse arrepio. Mas eu amo coisa cítrica. Eu amo demais. Tanto que as Finis que eu mais compro são essa cítrica. Só que eu, né, me arrepio toda. Mas tudo bem. O que importa é se divertir. Ô, gente, a próxima é a coisa mais fofa do mundo. Escovinha Fini. São escovas de dente. Ó, que bonitinho. Tem de várias cores. Olha, que coisinha mais fofa. Ah, que bonitinho. Eu adorei. Hum, ela é fofíssima. Os sabores delas são frutas do bosque, maçã do amor e banana com nata. Então... Hum... Essa é maçã do amor. Frutas do bosque. Hum... E banana com nata. Que bonitinho, que delícia. Nossa, eu adorei. Adorei a escovinha. Muito boa. Para uma pausa. Para respirar, porque é muito doce. A próxima... Eu tô arrepiando só de olhar. Chama espaguete de morango cítrico. Olhem isso. É um espaguete real. Hum... Ui! Nó! Esse é o mais cítrico de todos. Certeza. Dos que eu provei até agora, com certeza. Nossa, esse é muito cítrico. Olha só. Também, né? Ele chega a ser branco quase. De tanto... Eu não sei o que é isso. É um açúcar, né? É um açúcar cítrico. Ui! Ui! E também temos o espaguete multifruit. Que é a mesma vibe, né? Hum... 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 Nossa, eu lambi meu lábio, assim, ó. Tava cheio de açúcar. Ui! Enfim, esse espaguete multifruit, ele tem os sabores cola, morango, framboesa e banana. O próximo chama euros de morango cítricos. Será que é a moeda euro que eles querem imitar? Pode ser. Sabor morango e framboesa. Hum... Quando ele é mais... Eu ia falar que quando ele é mais grossinho, assim, eu não sinto tanto cítrico. Então, aí eu vou lamber os meus lábios e aí eu sinto cítrico. Então, retiro o que eu disse. Que dá pra sentir sim. Gente, esses são muito fofinhos. Chama fruit attack. E aí, tem de pera, tem de maçã, tem de melancia e tem de morango. Olha que fofinhos! Ele tem a frutinha perfeita. Nossa, que fofo! Então, eu vou provar, né? Hum... Ele é duro, mas é uma delícia. Hum... O de morango é ótimo, não tem que provar esse de melancia. Hum... Ai, que coisa gostosa. Eu amo coisa de sabor melancia. Hum... Hum... Muito bom. Essa próxima, Fini, eu também nunca tinha visto. Eu nunca vi Fini embalada, assim, na minha vida inteira. E ela chama frutier sobremesas. Aqui diz que ela é um mix de sobremesas. Gente, eu nunca vi Fini embalada. Eu tô chocada. Então, vamos provar esta frutier. Sobremesas. Nossa, não gostei. Gente, o que que é isso? Me lembra alguma coisa que eu não gosto, mas eu não tô sabendo o que. Vou provar esta outra. Nossa, não gostei mesmo. Por que será? Me lembrou alguma coisa que eu não gosto, mas eu não sei o que. Vou provar esta azulzinha. Hum... Essa é gostosa. Tem gosto de torta de limão. Bem gostosa essa é. Não entendi a outra. Queria saber de que que ela é. Agora temos esta, que chama garrafa de cola cítrica. Nunca tinha visto também. Muito sabor de cola. Nó. O que que acontece com o ser humano, mano? Eu tô salivando, eu não consigo deixar o olho aberto pra conversar com vocês. Enfim, ela é muito saborosa e tem muito, muito, muito gosto de cola. Realmente. Mas essa tá muito açucarada. Olha a cor que ela é dentro e a cor que ela tá fora. Tá tipo muito cítrica. Demais. Agora temos gomos açucarados sabor limão e laranja. Hum... A Fini realmente ela consegue extrair o sabor do que ela tá dizendo. Essa aqui tem muito sabor de limão. Aquela outra que era de frutas também tinha muito o sabor de cada fruta. Isso eu tô realmente impressionada, assim. Muito bom. Muito bom mesmo. E é o seguinte, meus amores. Tem muita Fini ainda pela frente. Mas o vídeo já está longo demais. Então amanhã vai ter parte 2. Fechou? Amanhã, meio dia, aqui no canal. Quem ficou até o final, comentar a hashtag Fini. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.